Meu nome é Cassiane e eu vou falar sobre o contexto histórico. O cristianismo emergiu em um período de intensa agitação social e política no Império Romano. A Judéia, onde Jesus nasceu e a pregou, era uma região marcada por tensões entre a ocupação romana e a cultura jurídica. As expectativas messiânicas estavam altas entre os judeus, que aguardavam o salvador e os libertadores da opressão. Oi, bom dia, me chamo Ket e eu vou falar sobre os personagens Chaves. Jesus Cristo, nascido em Belém e criado em Nazaré, começou seu ministério por volta dos 30 anos. Ele ensinou por meio de parábolas e milagres, enfatizando o amor ao próximo e a importância da fé. Sua crucificação é vista como o ponto central da fé cristã, simbolizando a redenção dos pecados da humanidade. Após a ressurreição de Jesus, seus seguidores, conhecidos como apóstolos, começaram a espalhar seus ensinamentos. Pedro e João foram fundamentais na formação das primeiras comunidades cristãs, em Jerusalém, enquanto Paulo se destacou ao levar a mensagem aos gentios, não os judeus, e para diversas cidades do Império Romano. Difusão inicial A pregação de Paulo e outros apóstolos levou à formação de comunidades cristãs em locais como Antioquia, Efeso, Corinto e Roma. A utilização de rotas comerciais e a língua grega facilitaram essa dissemação às cartas de Paulo, que abordaram questões teológicas e práticas, foram essenciais para a consolidação da doutrina cristã. Bom dia, meu nome é Emília e eu vou falar sobre desafios e perseguições. Os primeiros cristãos enfrentaram várias formas de oposição, incluindo perseguições. O cristianismo era visto como uma ameaça à ordem pública e à religião tradicional, rúmana. Muitos cristãos foram martirizados, como Santo Estevam, o primeiro Martim, e isso fortaleceu a resiliência da comunidade cristã, inspirando outros a se juntarem à fé. Bom dia, meu nome é Sabrina. O cristianismo começou a ganhar aceitação ao longo dos séculos. O Edito de Milão, progumado pelo Imperador Constantino em 313 d.C., legalizou o cristianismo e permitiu que os cristãos praticassem sua fé abertadamente, marcando uma virada significativa. O conselho de início, em 325 d.C., foi importante para unir a doutrina cristã, enfrentando herécias e estabelecendo o crédito uníssimo, que deliniviava as crenças fundamentais sobre a trindade. Bom dia, meu nome é Diego. O cristianismo evoluiu de um pequeno movimento dentro do judaísmo para uma das maiores religiões do mundo. A sua influência se estendeu além da religião, moldando a arte, a filosofia, a moral e a política ao longo dos séculos. O cristianismo continua a ser uma força significativa na sociedade contemporânea, com um impacto duradouro em várias culturas ao redor do mundo. O cristianismo evoluiu de um pequeno movimento dentro do mundo.